Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Deputados, no passado domingo o povo açoriano retirou a maioria absoluta ao Partido Socialista dos Açores. Esta derrota também é uma derrota do Governo da República, porque tem vindo a prometer e a comprometer-se com os açorianos desde os finais de 2015, sem cumprir. Sr. Ministro, é este o orçamento que culmata o déficit do POSEI para os Açores em cerca de 10 milhões de euros? Sr. Ministro, é este o orçamento que tem verbas para a descontaminação total dos solos e aquifes da Ilha Teixeira? Sr. Ministro, é este o orçamento que prevê os investimentos no Porto da Praia da Vitória? Sr. Ministro, é este o orçamento que reconhece a Universidade dos Açores como uma academia de uma região ultraperiférica? Sr. Ministro, é este o orçamento que tem verbas para a construção efetiva dos dois radares meteorológicos que faltam nos Açores? Sr. Ministro, é este o orçamento que cumpre o plano de revitalização económica da Ilha Teixeira? Sr. Ministro, fale aos açorianos, não opte pelo silêncio, porque os açorianos também são portugueses e os senhores acabaram de levar uma lição, uma derrota do povo açoriano. Aplausos Obrigado.